Ontem a gente não conseguiu apresentar o nosso quadro Manau... Como é o nome do quadro, meu Deus? Manau Selvagem. Gente, eu ainda estou fumendo. A gente não conseguiu trazer ontem o nosso quadro Manau e Selvagem porque Selvagemmente, Selvagemmente, prenderam o Selvagem... Como é que é? Prenderam o Rodrigo no trânsito. O Rodrigo não conseguiu chegar. Mas ele foi lá conferir a história da cobra bicuda. E a gente vai ver agora como é que foi. Roda aí. Pessoal, estamos com um privilégio aqui, quase inacreditável. Está rolando o almoço bem aqui. Essa serpente eu já havia gravado, mas nunca dessa forma, nunca, nunca mesmo. Ela está comendo uma ave, cara. Essa cobra é uma cobra-cipó, uma bicuda verde, oxibéres fúlgidos, uma das serpentes que as pessoas chamam de papagaia, dizem ser totalmente perigosa, mas é um animalzinho do bem. Animal pacífico, que tem toxinas, porém, com dentes que no fundo da boca, mas que são totalmente inofensivas para o ser humano, né? Essa toxina não vai fazer mal para a gente, mas, em uma situação com uma ave como essa, olha o som da arara aí, para uma ave como essa, pode ser fatal. Bicho comendo aqui, vamos seguir, vamos embora, deixa o bicho comer. Saímos de perto e o bicho continuou nessa missão de tentar engolir esse passarinho. É, cara, mexeu para um lado, mexeu para o outro, essas cobras são muito rápidas e ele não quis muita companhia. Partiu para um cantinho mais distante e aí sim conseguiu abocanhar de jeito essa pequena ave. E nós dali, de longe, assistimos todo esse processo. Aí eu perguntei do Rodrigo rapidamente, que a gente vai ter que fazer rápido, Rodrigo, porque ele estava rindo na hora que o pobre do passarinho estava sendo comido pela cobra. E ele me deu uma resposta bem legal, respondi aí. Porque um encontro maravilhoso, você poder ver o bicho comendo assim é inacreditável, né? É, 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 é raro, né? Raro, você está na hora certa, no lugar certo. E o bicho estava no lugar errado, na hora errada, o passarinho, né? O coitado do passarinho. É porque a vida é assim, uns se dão bem, outros se dão mal. Eu não sei quem estava mais esfomeado, se era a cobra ou se são os nossos cinegrafistas que estão aqui comendo aqui adoidado, cara. Com certeza, gente. Com certeza a gente que está aqui comendo. E pessoal, peço desculpa por ter me atrasado ontem, né? Estamos aqui hoje, cheguei ontem triste, a Márcia viu quase chorando ontem aqui. Foi, foi mesmo, bichinho. Mas estamos aqui para falar desse bicho maravilhoso, que chamam de cobra-papagaio, né? O amazonense, o cara que mora na Amazônia, tem a mania de chamar qualquer cobra verde de papagaio. Aí pergunta, a cobra-papagaio é venenosa? E a primeira pergunta que eu faço é, qual é a sua cobra-papagaio que você está falando? Porque existem várias espécies de cobras verdes, algumas tem toxina, outras não, mas em todo caso não mexa com nenhuma delas, deixa o bicho, não cutuque, não mate, não perturbe o bicho. Vimos o bicho comendo, não perturbamos o bicho, o bicho depois levou para longe e conseguiu engolir. Estava tímido ele. Isso, estava bem tímida. A gente aqui fica tímido quando está comendo também. Tem gente que se esconde, tem cinegrafista que some, né? E aí, o mais interessante que essa serpente, como eu falei no vídeo agora há pouco, ela tem dente que tem toxina, tem veneno, mas fica ao fundo da boca, como se fosse o nosso siso. E aí, para uma picada em uma pessoa, imagina que Deus o livre pica a tua mão, ela não vai conseguir injetar. Só se ela bocanhar muito bem e der uma mastigada para poder injetar o veneno. Mas ela envenena a presa, então, para a presa poder parar de se mexer e para ela poder se alimentar. Esse veneno é feito para ave, para lagarto, para ratinhos também, né? Mas para o ser humano, de forma alguma. E se conseguir injetar no ser humano, vai causar um inchaço, uma febre, mas nada demais. Não mata. O que a gente tem na próxima semana? Próxima semana temos o aplicativo Oia Onça, um aplicativo maravilhoso, que se você avistar uma onça em qualquer lugar aqui da região amazônica, ou melhor, do Brasil, você faz uma foto no aplicativo e isso cai no banco de dados e a gente vai explicar mais semana que vem. Está ótimo. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada. Falei, Márcia. Obrigadão. Olha, Rodrigo, você vai ficar aqui para dar o aniversário rapidamente da Marina. Marina Teixeira está fazendo aniversário. É a filha neta de Ivana Cimenta. Olha a princesa, meu Deus. Coisa mais gostosa desse mundo. Parabéns, Marina. Parabéns. Obrigada, viu, Rodrigo? O Rodrigo já está indo. Parabéns, Marina. A coisa mais gostosa desse mundo, você veio para alegrar essa família e para sintonizar todo mundo e unir todo mundo, viu? Um grande beijo. 12 horas e 24 minutos. Nessa hora que a gente muda de assunto, solta essa sirene, Ricardinho, porque um presidiário do Semiaberto foi executado com oito tiros ontem à noite na Glória, zona oeste da capital. E quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Márcia, esse crime aconteceu ontem à noite por volta das 21 horas. A vítima estava sentada ali, naquela calçada, na esquina das ruas de 1º de julho, com a Rua dos Inocentes, aqui no bairro da Glória, na zona oeste de Manaus, quando foi surpreendida pela ação de criminosos, que chegaram em um Fiat Uno azul. Dois dos ocupantes do carro desceram e atiraram pelo menos dez vezes contra esse homem. Oito dos disparos atingiram ele, na região da cabeça e também em diversas partes do corpo. Ele foi encaminhado, o cadáver foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação de familiares para velório. Sabe-se até agora, segundo informações da polícia, que ele era presidiário do Semiaberto e cumpria pena por roubo. Inclusive, ele estava com uma tornozeleira eletrônica quando esse crime aconteceu. Segundo informações de testemunha, ele ainda tentou fugir por alguns metros quando foi atingido por mais disparos de arma de fogo. No total, foram oito e segundo informações da polícia e da perícia criminal que esteve por aqui ontem à noite, foi utilizada uma arma de calibre .38 contra esse homem de 27 anos, identificado como Eliton Alves Nogueira. Agora, a Polícia Civil investiga esse crime, que vai ser investigado, na realidade, pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Valdir Adriano para o programa agora. Muito obrigada, Valdir Adriano. A gente segue com a nossa ronda policial. Um homem não identificado foi espancado até a morte na tarde de ontem no centro de Manaus. Ele teria roubado, com a ajuda de outros dois comparsas, a bolsa de uma mulher numa parada de ônibus. O Valdir Adriano, que acorda cedinho, 5 horas da manhã, já está falando com a gente no grupo, foi lá também conferir essa notícia e traz os detalhes para a gente. Valdir. É isso mesmo, Márcia. Esse crime aconteceu ontem, no início da tarde, aqui na rua Cândido Mariano, que fica no bairro centro, na zona sul de Manaus. Inclusive, aqui na rua, ainda está a marca do sangue da vítima, do homem que foi morto pela brutalidade aí da população, que estava revoltada. Segundo informações de testemunhas, ele e outros dois comparsas haviam acabado de tomar de assalto a bolsa de uma mulher numa parada de ônibus aqui próxima. Foi quando um grupo de justiceiros perseguiu esse homem até aqui, onde ele foi morto. Tinha mais de 20 pessoas lá de Borba correndo atrás dele. Mesma coisa que fizeram com o filho do pastor em Borba fizeram com ele aqui. Aí, dá de cacete e lá está ali o cacete que deram nele. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal. Até agora, ninguém foi reclamar o corpo. Por isso, não se sabe a identificação desse homem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime aqui no centro de Manaus. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Sabe o que mais me chamou a atenção lá do caso de Borba? Rapidamente, antes de a gente chamar o outro aqui, é que quem entregou o rapaz para a polícia foi o pai. O pai descobriu o que o rapaz tinha feito, foi lá e falou está aqui meu filho. Entregou para a morte. E aí, o pessoal de Borba virou sendo referência negativa. 12 horas e 28 minutos ainda na Ronda Policial. A gente vai trazer para você que nessa madrugada o motorista de um aplicativo de passageiros foi feito refém enquanto o veículo foi tomado de assalto por criminosos. Uma adolescente de 17 anos teria planejado o crime. Isso aqui não me convence. porque eles colocam a culpa no menor para o menor poder ter a costa larga. Isso aqui não me convence não. 12 horas e 28 minutos foi o Valdir também que fez. É ele que traz os detalhes para a gente. Valdir. Márcia Polícia Militares da Força Tática durante o patrulhamento ali na Rua 5 do bairro do Alvorada conseguiram deter dois homens e apreender uma menor de 17 anos suspeitos de roubo majorado. Eles roubaram na realidade um motorista de um aplicativo de celular. ela solicitou a corrida serviu de isca e a partir daí durante a fuga eles se depararam com uma viatura da Força Tática. Quem vai contar para a gente essa história como é que foi é o Tenente Dutra. Vocês chegaram até eles na realidade eles chegaram até vocês. Sim, nós estávamos em patrulhamento de rotina lá no bairro do Alvorada quando a gente cruzou com esse veículo na Rua 5 ali na altura do Alvorada 2 e o veículo ele fez uma manobra brusca, né? O motorista fez uma manobra brusca então chamou nossa atenção e quando a gente foi realizar a abordagem o veículo acabou batendo no muro de uma residência. A gente conseguiu conter os ocupantes, né? E identificou que o motorista era Uber e ele estava sendo vítima de um roubo dos dois e mais da menor. Então nós fizemos a revista no interior do veículo foi encontrada a arma utilizada um revólver calibre 38 com duas munições intactas alguns celulares que eles já haviam roubado anteriormente além dos pertences do motorista de Uber a carteira dele que estava com toda a renda que ele tinha feito naquele dia de trabalho e mais outros pertences. Agora o que chamou a atenção foi a ousadia da jovem de 17 anos a gente chama jovem porque a lei nos obriga, né? Mas ela disse que tinha intenção de ficar com o carro e que ela foi conivente com toda essa situação, né? Sim ela relatou que eles tinham intenção de ficar com o carro de utilizar para arrastão e posteriormente ela queria ficar com esse veículo então ela apesar de ser menor ali pela conversa que nós tivemos com ela ela praticamente foi quem idealizou esse crime, né? Ela que deu a ideia de atrair o motorista através da corrida e avisar os comparsas para que eles cometessem o roubo Os comparsas foram identificados como Lucas Mota Butel de 21 anos e também o Diógenes Silva de Souza de 20 anos eles foram apresentados no décimo distrito integrado de polícia já a menor de 17 anos foi apresentada na delegacia especializada em apuração de atos infracionais todos eles vão responder aí pelo crime de roubo majorado e no caso dos dois maiores comparsas dessa adolescente de 17 anos também vão responder pelo crime de corrupção de menores uma vez que é qualificado esse crime já que eles utilizaram da jovem no parecer da lei para fazer esse crime contra esse motorista de transporte de passageiros Valdir Adriano para o programa agora e aí a notícia que o Valdir Adriano está trazendo para a gente agora olha só gente 12 horas obrigada Valdir 12 horas e 31 minutos a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade de hoje agitado cheio de coisa ainda bem um grande beijo para todos vocês amanhã tem mais hein fica ligado